Nasci com uma sina de cigarra A trilha do sumo, o pescador do anzol O campeão da taça, o camelo da praça e eu canto o forró O campeão da taça, o camelo da praça e eu canto o forró Eu nasci pra cantar e eu cantarei Nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra Nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra Eu nasci pra cantar e eu cantarei Vive o pedreiro do brumo, o abelho do sumo, o pescador do anzol O campeão da taça, o camelo da praça e eu canto o forró Eu nasci pra cantar e eu cantarei É que eu nasci com uma sina de cigarra Aonde eu chegar tem farra É que eu nasci com uma sina de cigarra Aonde eu chegar tem farra Eu nasci pra cantar e eu cantarei Lê, 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 nasci pra cantar e eu cantarei Vive o pedreiro do prumo, abelha do sumo, cascador do anzol O campeão da taça, o camelo da taça e eu canto forró O campeão da taça, o camelo da taça e eu canto forró Lê, 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 nasci pra cantar e eu cantarei Lê, 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 nasci pra cantar e eu cantarei Lê, 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 nasci pra cantar e eu cantarei Lê, 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 eu nasci pra cantar e eu cantarei Lê, 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 nasci pra cantar e eu cantarei Lê, 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 eu nasci pra cantar e eu cantarei Lê, 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 nasci pra cantar e eu cantarei Obrigado.